Bota a cara, tu toma rajada, a tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo posturado, o drip que é sal Segue que for em 7, a tropa se cala, famoso AK, aquele que estraçalha Se tomba na pista, ele joga na vala, que vocês não trocam, só fala em fala A tropa peca, só girra, se fala muito AK, gente caça, sua pit bloco, então não embaça Se bater de frente, bonde tinha meia tropa da Turquia, sabe que é o trem Famosa é te enguiça e não conta pra ninguém, já vai subir suporte Se fazer de refém, se reclama de novo, a gangue também é a porta E estoura esse grave, tropa tá pobre, nunca nóis, só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de Nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi rápido Fala que foi o povo do seu vlog que falou, tá bom, a gente vai lá, fica bem Tá, eu vou falar que foi o pessoal dos roxos aí, que você tava tentando se conter Eu contei pra ninguém Sim, por isso que eu tô falando E aí, Petrícia? Então, quem é na voz? É o Rafa E aí, Tati E aí, Petrícia? E aí, Petrícia? E aí, Petrícia, como você tá? E aí, Petrícia, como você tá? E aí, Petrícia, como você tá? E aí, pega esse cocudo, vem aqui Vem, pega esse cocudo aqui, Petrícia, vim cá, manda ele te chamar Vem aqui Oi, Maria Oi, Aurora, deixa eu falar com você, Aurora Deixa eu te falar uma coisa, você é uma criança Que história é essa? Calma aí, ela que me beijou Ela que te beijou Mas não me contaram foi isso, não Me contaram outra coisa Vem aqui, Maria Me conta essa história direito A gente se beijou Eu tô achando que vocês estão... tem quantos anos? Luca? Maria falou pra não contar pra ninguém Ela não contou pra ninguém Quem me contou foi o pessoal dos Roxos Ué, que o Chico não é assim? Eu quero saber que ele te contou, Petrícia Eu também quero saber Me contaram Me contaram Me contaram Me contaram Eu acabei de saber isso, viu, Petrícia Porque ele me contou Eu contou pra alguém? Que história é essa? Eu contei pro tio aqui Que ele me apontou uma arma na minha cabeça Oi, Maria Oi É a Samy e o Bahia Eu tô bem Bahia, já gata A Samy Manda calma Tu não era filho do Lucas Tá se sentindo em casa aqui? Não É, do Lucas Ah, biológico só Entendi Tá, mas deixa eu entender uma coisa Você não acha que você não tem idade pra isso, não, né? Você sabe disso? Eu tô te dando Você tem o quê? 15 15? Maria, ele é mais velho que você, Maria Maria Maria, você tá entendendo qual é a situação agora? Eu sei disso E eu não posso falar pro seu irmão Porque se eu falar pro seu irmão Ele vai vir te dar um cascudo E se eu não contar também Ele vai me dar um cascudo E agora o que eu faço? Se eu falar pro seu irmão Me explica Ele vai acabar se ferrando também Ah, não conta pro seu irmão Ele vai te dar um cascudo na cabeça Eu não tô brincando Ele vai vir querer estourar essa cidade todinha Vai jogar um Hydra Vai fazer tudo Ele vai se brincar Uma bomba de Hiroshima e Nagasaki Eu não tô brincando Eu não tô brincando Você tá entendendo a situação agora? O que eu faço? Me explica Me dá uma solução, vocês dois Maria, vem aqui Vale acordar, né? Maria, me dá uma solução Eu quero que você me dê uma solução Melhor contar, né? Melhor contar Eu não quero morrer também Eu não tô querendo Meu Deus, eu não tô acreditando Maria Por que você foi perder o bebê com uma pessoa do Jaga? Ah, não Não, mãe, calma Eu não sou do Jaga Eu não sou do Jaga Sua mãe é, seu pai é E aí, então eu não sou do Jaga Não, minha mãe não é da Headline Não, sua mãe não é da Headline Sua mãe não faz coisa legal Você tá achando que sua mãe é Santana, ela é Santana A minha mãe era da Headline Eu não tô acreditando Ele me contou Porque eu tive que forçar ele Contar as coisas Ele me contou Mas como é que você soube? Porque ele me contou Ele me contou Mas como é que você desconfiou? Eu liguei Porque a gente postou uma foto junto Eles postaram uma foto Aí eu comecei a fazer pergunta Sabe? E ele começou a ficar Você nem estava disposto e tal Ele acabou me contando Ele falou Tio, você não vai contar pra ninguém? Eu falei Não Aí ele falou Que beijo e eu moria Meu Deus, mano Que bacharia Mas foi culpa dele Ele aponta um arca na minha cabeça Você tá ameaçando uma criança? É o cocudo Eu não tenho arma não pode Eu já estou aqui Eu já estou aqui Tá doido Eu não tenho Eu não tenho Qual é o seu problema? É uma criança Deixa eu falar uma coisa pra vocês Acabou por aqui, viu, Luca? Você tá achando que isso aqui Vai virar bagunça Que virou várzea Que ela tá sem ninguém aqui Tá muito enganada Nem que eu tenho que vir aqui Todo dia perguntar pra ela Eu sou dinheiro com ursiflor à toa Quê? É isso mesmo Acabou por aí Maria, pra hoje Eu já tinha a dica de namoro Foi meu dinheiro ainda E foi meu dinheiro Eu quê? Maria tá muito preocupada Que essa relação vai acabar Tá sentindo muito tantinho O que vocês tá falando, rapaz? Cadê a Pudim? Vocês sabem? Não Eu sei, eu acho que ela tá lá em cima Eu maria a vida Maria, eu vou ter que pensar muito bem O Pudim tá aqui? Orra Tá entendendo? Uhum Vou ter que pensar muito bem O que eu vou fazer da minha vida Se eu conto, se eu não conto Se a gente contar com o BK Vai dar merda Se a gente não contar Vai dar merda É, eu acho que ele vai explodir A favela do Jaga Mas tudo bem Eu ia falar isso agora Eu acho que alguém vai ficar sem favela Eu tenho medo, cara De contar com o BK O tema é de eu morrer, sabe? Também Pronto Entendi Tá lá pra cima Enfim, né? A Aurora tá aí ainda Só bem na minha nota aí Que eu vou te levar Maria, sabe você que tem contato também? Tá só a Tia Aurora Então, vamos falar lá pra ela Maria, vem pra cá Vem que 5 mil mototax, tá? Vamos lá ver Que você aloca por aqui Ele tem que dormir Por isso que tá aqui na mata Caraca Ui 3,3 e eu tô meia pix Vem, vem comigo Vem comigo Ó, 2 metros de distância Eu não quero que você Juntos aqui no final Meu Deus Vem, vem, vem É isso aí É isso aí, é isso aí Nessa distância aí Vem pra cá Um presente O que foi? Você? Uhum Que bonitinho Ai, nossa É porque agora eu vou ter que dormir também De boa É, eu acho que você vai ter que aguentar a pressão sozinha aí Olha só que abusa É, né, Tia? É, né? É, né? Mas tipo assim, né? Comia, só Ó, mas você vai contar pra Tia? Quê? Vai contar pra Tia? Talvez sim Tá, eu vou aqui Tchau Tchau Beijo Beijo Vou dormir aqui em alguma casa aqui Beleza Pra mim isso foi um abraço, rapaziada Vocês estão aqui? Maria, vem cá Opa Como que você deixou isso acontecer? Não sei Maria Olha que pra mim Hum Cara, você sabe que uma hora ou outra a gente vai ter que contar com o B, cara? Tô ligada Avaliado pelo meu espanhol Um abraço, mano Essa criança vai morrer, hein? Ou ele vai matar o jogatão inteiro Você conhece seu irmão? Repete, por favor Não tava escutando Você sabe que seu irmão, ele vai matar ou ele ou vai matar o jogatão inteiro, né? Tô ligada Põe beijo Eu tô, agora eu já tô testando aí pra olhar Põe beijo? Então Ele falou que gosta de você Eu tava com ele Gosta de você, ele foi lá, a gente foi no Magamal A gente foi comprar um ursinho, uma rosa Ele falou que ia te dar amanhã porque ele tem que dormir porque estão pesando na cabeça dele Certo Ele gosta de verdade de você Você gosta dele? Gostou dele? Pode falar a verdade pra mim Acho que não, sabe? Eu acho que é só amizade mesmo A gente não entrou isso Foi beijo Não, mas amizade que dá beijo não é amizade Então, é que nem eu sabia Amizade, beijo não é amizade Não, mas daqui em diante vai ser só amizade mesmo Não vai acontecer mais nada, eu acho Entendi Até os 18 anos, sim, nada Entendi Qualquer coisa, você conta pra mim, tá? Não, foi sim, sério E você vai ter que falar com a Aurora porque Se alguém, se a Aurora contar pro BK O negócio vai acabar ficando brabo Porque como a Aurora é basicamente a irmã dele Ela vai tentar amizade E a minha é responsável também, né? E só responsável Exatamente Porque se eu chegar lá Se eu chegar lá Falar pro BK Esse ferrado sou eu Ninguém vai ser eu Entendeu? Então eu vou lá falar com ela? Ela tá resolvendo um negócio aí Que ela chega pra família aí, tá? E aí Vamos lá pegar seu carrinho pra ninguém roubar Bora Não, mas não foi um abraço, rapaziada Já não serve Eu acho que é delicada Mano, jurava que foi Foi um abraço Não, eu tô porra Não, eu tô porra Muito bem esse carrinho aqui Tá sem gasolina também, né? Vocês nem abastecem Pra mim ele tá sem gasolina Mas que ele não tá acabando Hum, tá errado Eu acho que ele é gasolina infinita É que nem ambulância Hum, será? Deixa eu levar lá em cima Sabia Ô, que bebe foi esse aí? Que que se traiu o canha lá? Foi o ronda Mano, papo reto Falar um negócio pra vocês Eu jurava que foi um abraço É, eu não falo É, eu vou gentil É, eu Vamos ficar ali pra dentro Vezê, Vezê Maria Mano, eu não vi nem de conta O que a Maria fez Com... Você sabe quantos anos ele tem? Ui, foi mal Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Minha mente tá ruim Minha mente tá ruim Foi mal, foi mal Você sabe quantos anos ele tem? Não sabe, 14 Ah, tá Entendi Entendi Ela acabou de beijar o Luca ali Querido Quem? Eu perguntei pro Luca Quais são as suas intenções Com a Maria? Ele saiu correndo Ele falou intenções boas Ele falou que as intenções boas pra mim É, então acabou Ô Maria Se ele tiver te seguindo muito Você fala pra tia, viu? Tá bom Assim, sai das minhas balanças Deixa a menina Tu tá na cola dela 24 horas Não, eu tô de boa Não, eu tô de boa Ele veio e falou comigo Ele que me contou tudo Sai da minha bota, chulenta Tem que deixar ela soltinha, mano Sim Ela já é grandinha já A hora que ela precisar Ela manda uma mensagem E nós corremos por ela Né, Maria? Uhum Tati, meu bem Ai, eu já pensou Su, 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 su Su, su Su, su Se eu não me deixou Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não sei Esperar que o negócio Acabar ali embaixo Só não fala pro senhor não, tá? Se já não contaram Se o meu vlog já não contou Tá ligado? Se o meu vlog já não contou Minha mãe Vai sobrar pra minha mãe Eu sou de Arora Você tá cuidando da minha irmã Porque tem gente aqui pra caralho Vai falar desse jeitinho Minha mãe, minha mãe Vai ser pequeno Eu tava roubando o carro Eu tava, é É Oi, maninho Dirigendo Eu não sei de nada Não vi nada Tá tudo bem? Minha mãe, minha mãe Se ela souber Ela vai falar Meu Deus Eu vou perder a Maria Eu vou perder o morro Ela deve estar dormindo Só pensando A Aurora tá dormindo? Não Não Não, mas eu falo pra você A Patrícia ia Pra poder contar pra Aurora Não, parece que ele tá doente Porque querendo ou não Quem é responsável dela é a Aurora É Porque se isso chegar no ouvido do BK Por outras pessoas Sem a Aurora Porque a Aurora vai tentar amenizar Se chegar no ouvido das pessoas Ou eu Ou eu A gente estuda que morre Ou o Jagatá Ou eu também Deixa ela Deixa ela Deixa ela Não, eu tô falando Se chegar no ouvido do BK Sem ser pelo ouvido da Aurora Queria ter falado Isso aí Fala mais alto aí Porque é o seguinte Eu e a Patrícia Falou pra ela poder contar pra Aurora Entendeu? Aham Ela contou pra Aurora? Não, eu já ia contar pra Aurora Só que tipo assim Do nada um monte de gente Já começou a falar aqui comigo Tá ligado? No meu celular Não, mas peraí Um monte de gente Contar o que? É, Mari Eu não sei como que esse pessoal Começou a saber Porque até então Quem sabe Quem sabe Saber sobre isso Era eu Não Ou o Luca Não Deixa eu te falar um negócio aqui Quantas pessoas são? Se depender Tem umas seis mensagens De cada pessoa Que não sabe no meu celular Até minha sobrinha Começou a falar assim Que papo é esse Que você tá com o Luca Não sei o que Não sei o que Sai de Kátia Sai de Kátia Fala que você não tá entendendo Os homens que Que sabem disso Mesmo é eu Você A Patrícia E o Luca Agora vocês aqui Né Mas era só a gente Aí eu vim entregando O ursinho ali pra ela Aí isso daí Fui eu que comprei Aí ainda Bastei do meu dinheiro Com medo da petição Me matar ali também Agora Nossa, agora eu tô olhando pra você Você parece meu irmão Parece o Teixugo Parece o seu irmão E parece o MT Eu pareço o MT Com o cabelo assim Meu Deus Rapaz do grilo Caralho Eu tô com essa música Na cabeça Não sai Se tropa do grilo Na cabeça Pelo amor de Deus Não, mas E aí O que é o BO? Ninguém pode saber? Não, não é nem isso É porque tipo assim É porque se chegar Ele fica bravo Vai nada Vai nada? Ele vai Ele vai Não Eu tava andando Com um menino Tipo Eu tava na praça Do nada Ele falou Sai daqui menino Vaz do pivete Sai Sai do lado da menina Não sei o que É meu filho Ele fica bravo Ele fica bravo Ele é o seu Mas assim ó Gente Vocês acham que ele precisa saber? Ele não precisa Tá sabendo É que o que vai chegar Não vai chegar Por ela E nem pela Aurora Vai chegar Para outras pessoas Entendeu? É a decisão dela Vai chegar Para outras pessoas E ela já ia contar Ela falou Ela foi o que ia contar Antes de tudo Eu já tava planejando Aqui como falar Para a Aurora Primeiro Mas do nada Um monte de mensagem Aqui no meu celular Tá ligado? Agora Depois da reunião Você fala assim Eu posso falar Com você Ela entende Sabe o que eu fiz Quando eu era pequenininha? Eu dei uma paulada Na cabeça do meu namorado Ela é um ano mais de novo Eu tinha a idade dela Também na época E eu dei uma paulada Na cabeça do meu namorado Da minha mãe Mãe Ele desmaiou Desceu ele aqui Vamos jogar ele lá no esgoto Ela falou Que isso menina? Não A gente leva ele no médico E finge que ele bateu a cabeça Essa perna fica Tô escateada Maria Alice Ela ajudou Ela ajudou Eu ainda Então acho que ela não vai brigar não Ela não vai brigar não Mas ela vai dar um conselho Não Brigar ela não vai não Ela não vai brigar não Ela não é de boa Ela vai dar conselho Agora ela fez comigo Mas se o irmão dela for ciumento? BK é BK certeza Com certeza Não estava com ciúme De uma criança Que era uma criancinha assim Tinha nem 3 anos de idade direito menino Já estava com ciúme Sério? Eu já vi o BK bater em criança Porque estava perto da Clarinha Eu já vi o BK batendo em criança Em moleque Porque estava perto da Clarinha Ele vai invadir a outra favela lá Não Eu já vi ele dando um chute Na cabeça das crianças Por causa que A criança estava falando com a Clarinha Você não está entendendo isso? Eu não falo nada Você não conhece o seu irmão direto? Eu conheço É Eu conheço só uma frase dele Ele fala direto Exatamente A primeira pessoa que me deu um brinquedo na mão Foi ele Na minha vida Na minha vida de pittinio Aham Olha Nossa Ele te deu um brinquedo ou Maria? Pra mim Mas tem muitos anos disso Ele nunca te deu um brinquedo? Ah já Depende Mas antigamente Não era tão rígido assim Sabe? A gente É Então É O BK é legal Pô Eu tô falando assim Não era tão rígido Eu falo assim A cidade não era tão rígida Ah sim Eu com 11 aninhos Eu saia sozinha Feito doida Eu saia fazendo tudo O BK é legal É tipo assim Ele fica puto com as pessoas Que encheu o saco Tá? Porque de resto Eu já coloquei aqui Pô Já Ele já mandou eu tirar esse cabelo? Já Muitas vezes? Jamais E você não tirou? Não Não Vai tomar tiro? Vai Posso tomar Que isso cara? Aí Tô aqui atrás Tô conhecendo aqui o local Tem alguém que tá vindo de carro ali com tudo Que eu vi batida Viu? Se não foi tiro Será? Olha que ela já Tá mais velha pra nós Ó É que eu já pude na frente da vara Já Acho que é um carro mesmo Ó Uma mata É uma mata Nossa Tem um ouvido bom Viu? A aves É a vida difícil né? Que hora você tá vendo Ah outra coisa A gente não pode controlar também isso não Todas as pessoas Isso daí vai pela pessoa Se ela gostou Taria Maria Por que você estava fazendo Maria Bora começar Bora começar Eu gostaria de me desinformar das coisas Deixa a garrafa aqui Se não você vai abrir Vem cá Entra aqui Vou explicar pra você Vou explicar Eu vou explicar Não 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 Aham Aham Só o povo do Do seu vlog Talvez Mas enfim Que nada Meus pensamentos É que eles são muito rápidos Eles vêm e vão Só né É o seguinte Vou contar pra você É meio que Aconteceu uma coisinha Aí sabe Meio que Eu já perdi O bebê Você perdeu o bebê? Bebê Meu Deus O seu pai vai me matar Ou seu irmão vai me matar Meu Deus do céu Como assim mano Como assim você perdeu o bebê mano O que é que eu te contei isso? Eu tava fingindo não chave Qual? O cara que falou se ele quer A história Deixa eu sentar aqui Deixa eu sentar aqui Pra ele explicar melhor Me conta vai Foi assim Eu E O Luca Aquela criança que tava aqui Barra adolescente Ele disse que A gente ia dar um passeio Aí tá Aí a gente chegou nesse passeio E tal Conversamos Fomos lá na praia Um dos lugares meus favoritos Não sei se ele já sabia Mas enfim Aí tá Aí ele falou assim Posso te perguntar uma coisa? Aí eu falei Pode né Aí tá Aí ele falou assim Você já beijou? Aí eu Não Sabe? Aí ele falou assim Tudo tem a sua primeira vez Né? Aí eu Aí tá Aí aconteceu Com aquele feio Aquele menino estranho Maria tem tanto boneco bonito Você vai pegar o mais feio Boneco Boneco assim Pessoa Não Maria 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 Vamos conversar aqui Tá todo mundo contra mim Não Eu não tô Porque eu acho que você tá numa casa Que você pode dar umas Calma Não enfia a perna no meu preto Calma aí Deixa eu sentar aqui com você Tá Vamos lá Vamos conversar Eu acho Que você tem que beijar mesmo Foda-se Só que Só que Seu irmão Ele vai descobrir E ele não vai tá foda-se Entendeu? Ele vai tá bravo Vai Então o que a gente pode fazer? A gente pode falar que o menino se rouba um beijo E aí Ele vai matar o menino e não você Você acha? É uma boa ideia Também é a Aurora É babado É babado Você gostou? É Mas aí quem vai dar mal Você tem que perder o bebê com uma pessoa que você gosta Mas você gosta dele? Menina, tá parecendo eu beijando gente que você nem gosta Eu diria que era só a mensagem Só que do nada aconteceu Mas enfim Do nada Do nada Ah, já vou chegar ali no bofzinho Chegando Você beija Essa boca fala Também beija E ele vai me beijar assim Do nada Mas você beijou de língua? Não, louca Psicopata 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 Não, eu tava com perguntar Ai Eu tava com perguntar Porque se for de língua já não é muito higiênico Eu não recomendo Entendeu? Tem que ser a subitoquinha Assim Entendeu? Eu tô falando Não, mas ó Ó, calma que você não vai ficar contra você Você tem quantos anos? Treze, não é? Treze anos Não, já tá na idade de viver a vida Na idade de dar um beijinho Minha bitoquinha É, eu sou a aurora, mano Entendeu? De cortar uma franja bem emo Ou ouvir um rock Tá julgando minha franja é a hora Ficar rebelde Não, pra você ficar bem rebelde Sim Entendi Não comigo, obviamente Porque A aurora E se a gente se disfarçar você? Até o becal esquecer Não, aurora Você ia ser a primeira pessoa a saber Só que do nada Um povo aqui no meu celular começou a falar Que história é essa? Não sei o que Que você tá com esse menino Não sei o que Não sei o que Eu, urra Como assim? Gente, como assim? As pessoas fazem isso? Fazem, mofila Porque eu não vou mentir Que eu sei faz um tempo já No caso agora, né? Que você me contou Então É, né? É Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui Caraca, a pessoa A pessoa tá maldosa, né? Criando rivalidades Tá vendo só? Não, até minha sobrinha falou assim Ô, o que é esse tal de Luca aí contigo? Não sei o que Não sei o que Eu, eita Luca? É Luca o nome dele? Luca Luca? Uhum Olha, Luca Criança com voz de rapido Maria, nem pra... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai no Insta depois dele Ele postou uma foto Ele postou foto Mentira, deixa eu ver Qual que é o Insta? Acho que é baby Luca Não, não acredito Até comentei Mano, você Você deu um abitoquinho Cara, que tem um arroba Baby Luca Maria Maria Baby Luca Cara Ai, cara Eu tô com a me matar Eu tô muito fodida 3 minutos que eu tiro o olho de você Pra não ir na praia Em vez de se afogar Você beija Meu Deus do céu Cara Tô reagindo Mico, rapaziada Tô muito na merda Tô muito na merda Eu fiquei sabendo Que o PC de alguém Vai virar sorteio Aí, viu Tão me contando aqui também Você acredita? Eu não sei Eu não sei de nada Eu não sei de nada Me contaram aqui Coitada da Pob e da Maria Coitada da Pob e da Maria Tá lascada Tô lascada Não, mas o povo é fofoqueiro Não, mas o povo é fofoqueiro, gente Como que já chegou no seu irmão Um bagulho desse, Maria? Né, o povo é fofoqueiro Jesus amado Que isso Tinha chegado nem em mim ainda Quer dizer, eu tinha fingido, né? Fingido Eu já sabia que eu tinha chegado em você Quando você foi falar a mim Ei, você tem alguma coisa pra me falar? Não sei o que Eu já cheguei Eu tô de um bififí Uma coisa novidade Meu Deus, cara Depois vamos dar um rolezinho Ah, eu quero dar um role com você agora Contando sua história Como foi da mecânica Pro sojo Bora Não, fechou Fechou Eu só tenho que resolver um negócio ali E a gente já sai Que tem um povo lá embaixo Querendo trabalhar debaixo do meu sovaco aqui Quem? Aí eu já Fala os nomes Fala os nomes Fala os nomes Eu vou colocar eles pra Fala os nomes Fala os nomes É... Trem O trem? É o BK, certeza Ah, não Que susto É eu, cara Oxi Oxi Não tava invisível, é? Eu já sei que era Não, o chão Olha como tá o chão Também tá normal Passei não Tão vendo isso no chão Maria Parece que alguém vai perder os negócios aí Viu? Deixa eu ver o Victor Já me contaram aqui Maria A intuição fala que teu irmão já sabe dos negócios Já, vamos ver Que teu irmão gostou de mim Olha que legal Olha Maravilha Que bom, né? Pô, mas eu não vou morrer Graças a Deus Ele me chamou até de filho Dizendo que Ai, mano Que é que parece Amém Amém Que eu não vou morrer Amém 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 Glória a Deus Amém Tá no chão é tapete Ah Guspe, 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 guspe Tá no chão é tapete Guspe, guspe Oxe, o Jagatá entrou na favela? O Jagatá entrou? Entrou na favela Diz-me pra onde Eles só vieram comprar comida ali Ah, tá Nossa, mas tem dois Tá vendo ali, na favela? Olha ali, na onde Que a gente foi comprar comida E o celular Aham Tô vendo ninguém lá, não Não, ele saiu Ó, você tem sorte Que seu irmão Talvez não acorde aqui Oxe E o Luca Tem sorte Que ele foi dormir Tá vendo só Ai, cara É Eu acho que Eu quero participar De um sorteio Olha só Olha só Que palhaço Que palhaço Eu quero participar Que palhaço Que palhaço Vai que, né? Ué, cadê o menino? Ah, tá Ai Tu fez isso, eu vou Ah, não Sai, sai As marinhas Cara Cara Eu sou quase que eu Deu chove Como? Me diz Como? Oh, foi Foi, foi Foi Pra mim Se tapa Não 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 Ele desmaiou? Não Ele é muito lerdo, mano O pessoal é muito satis tela O povo nem espera, tá ligado? A gente conversar e tal Uh, já mostra Uhul E E aí, Minion, tá se camuflando, Minion? Meu Deus, você é muito lerdo Trouxe, eu não vi, cara Tenta subir, vê se você consegue Você consegue E aí, cara Eu não vou lá, rapaziada Guspe, guspe, guspe Guspe, guspe E o chão tá no chão é bola Vai bater mesmo, vai bater mesmo E tá no chão é bola Você acertou Você acertou em pé Vai, vai acertar sentada Atropela Atropela, eu deixo Meu Deus, ela perdeu a razão Falando Eu falei minha princesa Tudo bom Mas quem que é essa mulher? Ai, eu tô com medo Vamos começar Foi eu, hein? Ah, eu tô sobrando, Maria Ha Bora, vai Vem cá, Ana Vem cá, Ana Ei, Maria Caraca Rapaziada Boa conversar, boa conversar Vem cá, sabe aqui Calma aí, deixa eu tentar, né? Eu vou ficar aqui Vem pra cá, Vida Ai, socorro Beleza, pode ir lá Pode ir lá É, não, eu acabei de passar uma raga aí pra baixo Fala Hum 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 Você já sabe Você Não sei não É uma sete e três Não sei não Tá Hum Bem provável que você nem ia acordar hoje Não, tava assim já Mas que eu vou começar a fortalecer aqui O que é que você acha? Acho top Não tenho como me mudar Né? Acho top Se você fazer aqui É Bom que fique mais perto de mim É Não É Hum E aí Conta Tipo assim Vamos filha Deixa eu falar com o Xixi Eu sou seu pai Pedi bebê Hum Com quem Com quem? Luca Eu também moro aqui Eu preciso de um presente Você quer uns materiais? Pra você fortalecer Não tenho como guardar Se você é mochila E você complica também, né, Anamonte Tá aqui pra vender Quando você voltar aqui A gente conversa Toma, isso daqui dá pra você segurar Entendo O que é que dá pra você fazer Opa, mandei tudo Ah, 50? 50? Pronto Sim, mas você pode fortalecer aqui, né O lindinho Dá 15 agora, depois dá 10 A Maria pegou o velho Tá, mesmo Maria, você vai morrer A Maria Meu Deus Ai, socorro Eu não consigo voltar Eu tô pensando aqui o que eu faço, eu realmente não sei o que eu faço Já deve bem saber Me deixa ali na garagem O que eu faço essa credencial? É da Ana Monte É da Ana Tem uma credencial aqui no chão, cadê? É minha vida O que é isso, credencial? Corrida, amiga Corrida, amiga Eu gosto de fazer corrida, não gosto Ô, peraí, peraí, ô cocão A Barbie vai me mandar uns vídeos aí que não vai ter com vocês de mim Vamos lá, Barbie, me deixa na hora Vamos levar a Petrícia do Pernambuco, viu? Vem cá, vem aqui Ela já é namorada Ô, Pepe, eu tenho certeza que ele já vai saber por causa do vlog dele Mas eu preciso contar pra ele poder fazer alguma coisa, senão ele não vai poder fazer nada Ela falou que não, que vocês namoraram também Pra ele não trazer de fora pra dentro, aí eu tenho que contar Tá ok Isso é bom que desenrola pra tu, tá? Você sabe que... Qual foi a fofoca? Ela beijou o Luca Ela beijou? Meu Deus, que fofoqueira! Não, tchau, Pepe Tchau, Pepe Cara, que fofoqueira, mano Caramba Pepe é muito... Ah, cara... É sério isso, Pepe? Ela tem 10 anos, que bonitinho, né? Eu não vou apoiar Ela é minha filha Eu também não apoio E ele falar que... Eu já tô prevendo uma coisa Eu tô achando que aquela comunidade de gata não vai desistir daqui a algumas minhas horas Eu acho que ele vai trazer um Hydra Eu conheço Mulher, mas ela já até tá misturada Ela já misturou Ela já é grandinha Como assim misturou, mulher? Ela já misturou, como assim? Como assim? Meu Deus, cara Ela já tá misturada, mulher Como assim, gente? Ah... Não tô entendendo Coisa de mulher Coisa de mulher É, então para de falar em sucesso desses meninos aqui Meu Deus Ela tá entendendo Sai daqui Sai você, cocão, também Sai, cocão Sai, cocão Sai, cocão Sai, cocão Ai, ai, ai Mariana, que pié O que é isso, velho? Ah, não, cara Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Vai derrubar? Vou Ah, não Cabeça é do hospital Ah, não Só para tu tapas Eu falei Agora, vim Ai, a menina ralou a cara toda Ai, você tá sangrando, cara Ei, Fifi, vem cá Como? Não, eu quero saber como Quero saber Tapetinho Cuspi, cuspi, cuspi Ele tá no chão é bola Ui, foi mal Toma, vou Tá no chão, é? É Foi mal Vou cantar Vem cá, na morte Vem cá Vem cá Vem cá Vamos para subir ali um pouquinho Vem Não, bora dar um passeio de carro Vem Que carro, minha filha? Tá achando que eu sou o quê? Quadriciclo Ah, sim, vamos Orra, que lerda Ô, Maria, me passa o telefone Para eu te falar uma coisa 303-197 Não tô conseguindo dirigir Decorou, mulher? Aham Tem que pôr gasolina Tá A gente vai descer aqui, ó Orra Calma Bufo Calma Vem Ó Eu já te contei Eita, deu ruim aí Aqui deu ruim Sério? Pronto, pode falar agora Ai, tem o medo de explodir tudo Calma Tem o medo de explodir tudo Pronto Eu já te contei Agora eu posso abastecer Eu sou rica Pode Deixa eu trazer mais pra cá Peraí Meu Deus Se explodir, eles escutam Pronto Hum Hum Tá Eu não conheço esse Lucas Lucas Boa Lucas Parece ser um Não é? Você gosta dele? Foi só tipo Na emoção Não Foi tipo Aconteceu isso tudo Do nada Meu Deus Esse homem explodir Esse posto Moço Eu gosto só com uma amiga Tá ligado? É porque aconteceu muito rápido Como foi? Não, ele falou assim Você falou assim da dedo? Não, ainda não Ixi Você quer trocar de roupa? Como assim trocar de roupa? Comprar mais roupinhas Então Não Não tinha só a Itália lá Tem várias outras meninas Sim, sim Entendeu? Falando nisso ele já O BK já meio que conversou Sabe? Já falou Costurei ele e tal Tá Você Eu mandei mensagem pra você no Instagram E você não me respondeu O que você mandou? Eu não vi a princesinha Perguntei sobre as roupas Ó Continuando Foi assim do nada Ele me levou Pra praia, né? Fiquei com raiva Tá Vamos Aí tá Aí ele falou Posso te perguntar uma coisa? Falei Pode, né? Ele falou Coloca o simples Vocês estavam passeando sozinhas, velho Primeiro que vocês Ó Vou logo avisar Não pode estar andando sozinha, tá? Por causa do conselho de tutelar Porque se não vai ligar E aí vai aplicar a multa Você vai perder o seu passaporte Já sabe como é que é, né? Não pode estar andando sozinha Não pode estar andando sozinha Não pode estar andando sozinha Obrigado.